Sucesso do Tu Milionário, forró beijando internacional, na voz do cachorro noé I live in my love, I live in my love We show Mickey McLeod, I live in my love, I live in my head We see me in my love, I live in my love I live in my love In my love, I live in my love Sumi-de-vī, dra-waj-vī Su-mi-de-vī, du-medevī Diz, sou Mylóóóóóóóóóóóó Cachorron, burada, Iывē Pancho Nú Funcili Na Fazienda Agency I like me with my love I like me with my hair To hair and to with my mamaliches I like me with my dog I like me with my chair To beat the beat of Mary Lourdes I like me with I like me with This is fo' my Lord I like you É só resenha, menino Vai cachorrão, não é Lendo o Max Fones, um abração, meu rei Só pedi para o Mago Jackson